Música Meu amor, enfim chegou o nosso dia Que dia lindo Deus preparou para nós Música Hoje completa-se exatamente dois anos e nove meses que se conhecemos Dia 8 de julho de 2014 iniciou-se uma nova história A nossa história Música Escrita por Deus E hoje dia 8 de abril de 2017 Dissemos sim um para o outro Aqui se inicia uma nova fase De nossas vidas E essa nova fase necessita de muito amor Confiança, união Perseverança, amizade Fidelidade, carinho Respeito, dignidade Alegria e principalmente ter a direção de Deus E que a partir de hoje Deus esteja sempre à frente De nossas vidas E para terminar eu só queria te dizer Eu te amo meu príncipe Música 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 Eu, Rodrigo Recebo a ti Recebo a ti Marilide E a minha esposa Para ter-te Para ter-te Conservar-te De hoje em diante Na felicidade Ou na desventura Até que a morte nos separe De acordo Com a santa vontade de Deus E para isso Empenho Música Música E para a minha esposa Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL